Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Gui Shooter. Nesse vídeo eu vou ensinar o glitch definitivo de duplicar os itens e os equipamentos em duas etapas, de forma aprimorada e detalhada. Para isso, devemos ir até o estoque de jogador mais próximo e acessá-lo. Vamos lá! Vocês podem perceber que eu já tenho alguns itens e equipamentos com quantidades menores. Isso porque eu criei esse save do zero só para fazer esse vídeo. E ao jogar o progresso do prólogo, eu fui luteando e criando alguns equipamentos. Agora eu vou colocar no estoque alguns itens e equipamentos que irei usá-los na primeira etapa do vídeo. Pessoal, eu não vou usar agora os itens de craftação porque eles fazem parte da segunda etapa do vídeo. Eu não vou entrar em detalhes para não embolar a minha explicação e também não confundir o raciocínio de vocês. Assistam o vídeo até o fim que no final dele eu vou mostrar algo importante que vocês precisam saber para não acontecer com vocês a mesma coisa que já aconteceu comigo. Beleza? Agora, para iniciar a primeira etapa, a primeira coisa a fazer é escolher um item ou equipamento que tem a maior quantidade. Você já deve ter percebido que são os fogos. A quantidade dele servirá de base para duplicar a quantidade dos demais itens e equipamentos que serão duplicados. Para isso, é só arrastar o cursor do mouse e deixar sobre ele. Não importa se vai ficar em cima da quantidade ou do nome. O que importa é que o cursor do mouse tem que ficar centralizado sobre o item ou equipamento escolhido. Outro detalhe que vocês têm que ficar atento é que o item ou equipamento escolhido por vocês tem que ficar visível na aba que esteja aqui sendo usada, seja aqui no estoque ou no inventário. Eu vou começar a duplicar usando a aba do estoque, mas vocês podem começar também usando a aba do inventário. Eu fiz isso, vou fazer isso na verdade, para dividir os itens e equipamentos que eu irei usá-los entre as etapas, as duas etapas. E aí, pessoal, como o limite aqui da aba do estoque é o executor, se o item e equipamento de vocês estiverem abaixo dele, com a maior quantidade, não será possível fazer o glitch. Mas, suponhamos que seja o café, tá? E aí, como está duas casas abaixo do executor, é bem simples resolver isso. É só mover para o inventário ou vice-versa, dois itens ou equipamentos. No caso aqui, vou mover o cavaleiro e agora o executor. Pronto, o café subiu duas casas e agora está visível. Tá bom? Agora sim, é só sair do estoque, fechando essa tela. E agora, pessoal, aqui vai começar a funcionar o glitch. Devemos acessar o estoque de novo, né? E para isso, teremos que executar um comando bem rápido, tá? Ao apertarmos o botão X do controle do Xbox One, para quem joga com ele, ou a tecla F, para quem joga no teclado, em seguida devemos apertar os dois botões direto e esquerdo do mouse juntos, de forma rápida, antes que apareça esta tela, que é o menu do estoque. Se ela aparecer antes de vocês apertarem os dois botões direto e esquerdo do mouse rápido, o glitch não vai funcionar. O que vai acontecer? Aparecer essa mini janela, tá? Que vocês só vão conseguir aumentar a quantidade ou diminuir colocando no estoque ou no inventário, tá? O item e o equipamento. Então, para que isso não aconteça com vocês, eu recomendo que apertem duas ou três vezes, seguidas, os dois botões direto e esquerdo do mouse. E aí, a probabilidade de vocês terem êxito, tá? De começar o glitch é muito maior. Acabei até falando bonito. Então, pessoal, agora, apertem o botão X no controle ou a tecla F no teclado e apertem os dois botões direto e esquerdo do mouse juntos, pelo menos duas ou três vezes seguidas. Vamos ver se funcionou? Funcionou. Como é que eu sei que funcionou? Quando aparecer essa mini janela no centro da tela, o marcador tem que mover para baixo, para cima ou para os lados. Até mesmo aqui no inventário, tá? Isso significa que o glitch funcionou. Agora, pessoal, o primeiro item, equipamento que eu vou duplicar são... São não. É o líquido inflamável. O jogo mostra na tela que eu só tenho um dele. De fato, é. Sendo que o glitch, ele identifica que eu tenho nove líquidos inflamáveis, que é a mesma quantidade que está na mini janela dos fogos. Então, o que eu devo fazer é só apertar o botão Y no controle ou a tecla C para pegar todos eles. E aí, a mágica acontece. Pronto. Líquido inflamável, a mesma quantidade dos fogos. Aí, eu coloco um de volta no estoque e faço o mesmo processo. O botão X no controle ou a tecla F no teclado e os dois botões direita e esquerda do mouse juntos pelo menos duas ou três vezes seguidas. Foi? Foi. E agora, de novo, aperto o botão Y no controle ou a tecla C no teclado e aí vai acrescentar mais nove no que já tem lá oito. Totalizou um dezessete. Feito. Aí, como eu quero alcançar o máximo do pack dele, que são vinte, então, eu vou fazer mais uma vez esse processo. E agora, eu vou fazer mais rápido, pessoal, para poder ter mais dinamismo no vídeo e não prolongá-lo mais. Pronto. Foi o que aconteceu, pessoal. Peguei mais nove, né? Como se eu estivesse lá. No caso, dupliquei mais nove. E aí, completou o primeiro pack com os quatro que faltavam, totalizando, né, vinte e cinco, porque criou mais um pack com cinco. Tá? E agora, eu vou fazer o inverso. Eu vou arrastar o cursor do mouse e deixar sobre o líquido inflamável, porque ele tem a quantidade maior. E agora, eu vou duplicar o rei que de todos os incrementos, pessoal, apertei aqui o botão sem querer do controle e apareceu essa mensagem na tela. É que todos os incrementos do jogo, pessoal, seja o rei ou qualquer um outro, qualquer um outro, a quantidade máxima por pack, tá? São trinta. E agora, eu vou duplicar. Opa! Esqueci de deixar um no estoque. Então, eu vou fazer agora de forma rápida, pessoal, para poder não prolongar o vídeo. Pronto. Trinta. Com o que já tinha, totalizando, trinta e nove. E agora, como o rei tem a quantidade maior, eu vou arrastar ele para baixo, o cursor, na verdade, não o rei, e deixar o cursor do mouse, não do... Oh, meu Deus do céu. Sobre o rei. Tá? E aí, pessoal, coloco um de volta para o estoque. E vamos lá. Vou duplicar de novo. Não foi, porque não fui o rápido suficiente. Pronto. Mais um. Eu vou duplicar várias, pessoal, porque mais para frente no vídeo, vocês vão entender o porquê. Mais um. Pô, morri de trinta, cara. Que besta. Vou deixar nove packs, tá, pessoal? Não. Retificando. Dez packs. Dois, quatro, seis, seis, oito. Mais dois. Quer dizer, mais um agora. Pronto. Só confirmar. Dois, quatro, seis, oito, dez. Pronto. E agora, pessoal, eu vou duplicar a bolsa, que é um dos itens valiosos. E todos os itens valiosos, o limite por pack são noventa e nove, tá? Feito. Ah, outra informação, mais dica, na verdade, para vocês, mas antes de dar essa dica, eu já volto nela, já, pessoal. Deixa eu só concluir aqui o pack da bolsa. Pronto. Cheguei no limite do pack dele. Noventa e nove, criou o novo. Agora sim, sobre a dica, pessoal, de repente, vocês querem duplicar um item ou equipamento que esteja aqui embaixo no final, ao aparecer essa mini janela, tá, vocês não vão conseguir ver o que está atrás dela, tá? Para resolver esse probleminha, é bem simples, tá, bem fácil. Suponha que vocês querem duplicar o café, mas aí, quando aparecer a mini janela, vocês vão saber onde ele está. Aí, para resolver isso, é, deixa o marcador no final, aqui no último item, abaixo, e é só contar quantas casas de baixo para cima que o café está. Uma, duas, três, quatro. E aí, é só fazer o processo do glitch, ir até o final e contar com o marcador as quatro casas. Uma, duas, três, quatro. Pronto. Certo, pessoal? Só uma dica aí, bem, bem útil para vocês. Vou continuar aqui, fazer também dez packs das bolsas. eu tenho que ficar ligado porque às vezes, né, pode aparecer a menor quantidade, a menor quantidade dos packs aqui são oito, ele pode aparecer aqui em cima, eu tenho que ficar ligado nisso. Porque cada vez que você muda um item, um equipamento no estoque, no, no, coloca no estoque, ou vice-versa, pega essa horda lá, só foi eu falar. Aí a horda muda. Mas se não, eu vou duplicar apenas sete, não noventa e nove. Foi até bom ter acontecido para vocês ficarem cientes. tem dois, quatro, seis, oito, faltam dois. Dois, quatro, seis, oito, dez. Pronto. Agora, pessoal, eu vou duplicar os equipamentos que eu preciso que vocês vejam que o meu inventário, a mochila, vai ficar quase cheia. Para isso, vou começar a duplicar os fogos. Não, estrela ninja, na verdade, né? Esses que vou duplicar agora também possuem cada pack noventa e nove, tá? Vou colocar uma estrela ninja no estoque, uns fogos, um de fogos. Olha lá, noventa e nove e criou outro noventa e oito. Aí, acabou fazendo que a bolsa fique para baixo, é só arrastar o mouse, o móvel, oh, meu Deus do céu, só arrastar o mouse, o cursor do mouse de novo, tá? Desculpa aí, tá, pessoal, por algumas falas erradas, porque eu quero passar muitas informações para vocês e acabo me embolando, tá? Vamos lá, agora vai ser o Molotovski, que é Molotov, Molotov em russo. tem que dar uma descontraída. Aí, já dupliquei, criei dois packs do Molotovski. E agora, vou duplicar, deixa eu duplicar também um cigarro, um pack cheio de cigarretes. cigarretes. Pronto, cigarretes, fogo. Duplicar também os fit médicos, já foi. Pronto, não duplica mais nada disso não. Agora, pessoal, eu vou duplicar aqui as labaredas, tá? E o limite máximo por pé aqui delas é que nem as gazuas, são 999. As labaredas estão aqui, coloco no estoque, saio e faço o mesmo processo. Pronto, agora as labaredas estão com a quantidade maiores, só arrastar o console do mouse e mandar um para o estoque. Uma para o estoque. Foi. Falhou. de novo. Foi. Às vezes demora um pouco, pessoal, porque eu estou revezando controle em uma mão e em outra o mouse, tá? Às vezes eu brigo aqui com o mouse. A gente só não cai na porrada. Agora, pessoal, percebam que o próximo pack agora vai completar, a próxima duplicação agora vai completar esse pack com 999 e criar um segundo, tá? com a quantidade restante. Olha lá, feito. Uma coisa também importante que vocês precisam saber é referente aos packs e a quantidade deles. Quando vocês forem mover para o estoque ou vice-versa, com itens ou equipamentos com packs repetidos, façam isso do maior para o menor, tá? Se vocês fizerem do maior para o menor, tendo dois, por exemplo, vocês vão fazer isso duas vezes. Agora, se vocês fizerem do menor para o maior, olha o que acontece. tá? O jogo tem sisteminha também meio burro, tá? Ele tirou do maior e não do menor. Então, aí vocês vão ter que ter mais trabalho para mover mais packs. Então, quanto mais packs vocês tiverem e fizerem isso, mais vai demorar para fazer, tá? Para mover para o estoque e vice-versa. Pronto. Informação passada. O que eu falei para vocês, tem muita informação para passar, pessoal. Passar todo o meu conhecimento e experiência para vocês no jogo. E agora, pessoal, como já terminei essas duplicações agora, vou mostrar para vocês como que ficou o meu inventário, tá? Pronto. Mochila, praticamente cheia, só tem um espaço disponível. E aqui, vocês sabem, né, que equipamentos e armas ocupam espaços na mochila. Tá, beleza. E os itens daqui para baixo que vocês pegam, valiosos, incrementos, de grafitação, entre outros, eles são ilimitados. Porém, quando vocês atingem o limite por pack, é criado um novo pack. E aí, como vocês podem perceber que eu fiz, criei vários packs e isso dificulta vocês irem até lá embaixo aonde estão os demais itens. Depende, vocês querem dropar algum item, equipamento para algum amigo que pede, então vai demorar mais. E agora, na segunda etapa que eu vou ensinar vocês, vai minimizar isso. Beleza? E rapidinho mostrar para vocês os vales que eu ainda não resgatei. Durante o tempo que eu jogo o Dailite, eu participei de vários eventos da comunidade. Então, a maioria desses vales eu ganhei dos eventos e outros eu resgatei no site da desenvolvedora. O destaque aparece aqui, eu joguei várias vezes várias vezes a DLC A Horda de Bozak e ao completar essa DLC vocês ganham três vales que aí é só ir até o intendente e resgatar três armas douradas, nível dourado, que é o nível mais alto. Esse nível não aparece durante o jogo, tá pessoal? Só ganhando eventos ou dessa DLC, a Horda de Bozak ou a prisão. Assalto na prisão que é o correto, né? E agora pessoal, vamos para a segunda etapa do vídeo. Eu vou começar já está até o console em cima dela usar as labaredas como base que tem a maior quantidade e vou duplicar os itens de grafitação que eu deixei para a segunda etapa porque eles possuem a maior quantidade permitida no jogo e vocês vão ver agora por pack. Componente eletrônico coloco um de volta para o estoque opa para o inventário não foi foi pronto e agora pessoal eu vou fazer o inverso com uma quantidade maior dos componentes eletrônicos que são né então vou fazer isso aqui ó mover o cursor até ele e coloco um no inventário não foi não foi tá fazendo passar vergonha pronto pronto e agora a tendência é só duplicar cada vez mais pessoal só dobrar a quantidade e aí pessoal a quantidade máxima dos itens de crafitação Não ficam abismardos não São 6 dígitos 9 Ou seja, 999.999 Eu vou chegar até o fim desse ciclo Para completar aqui a segunda etapa E vocês verem Mas vocês ao duplicarem Não precisa chegar nessa quantidade toda Apesar que chega bem rápido Porém, vocês que decidem A quantidade de itens e equipamentos Que vocês querem ter Vocês podem ter 10 mil 20, 40, 50, 100 Vocês que vão decidir A quantidade de itens e equipamentos Que vocês vão ter Beleza? Não foi? Agora a última vez, pessoal A última duplicação desse mesmo item Nesse pack Ele vai duplicar os 510 mil 721 Vai completar esse pack Com 999 E o restante vai criar um segundo pack Inferior Olha lá Feito Ah, eu quero dois packs desse Um eu vou carregar comigo no inventário Para dropar para os amigos E o outro eu vou guardar de reserva No estoque Não tem problema Vocês movem o maior Não o menor Tá? O maior para um lado Onde estiver No caso está aqui no estoque E agora Depois o menor E agora de volta o maior Para onde Ele será visível Ficará visível na tela E agora eu venho aqui O menor Duplico Pronto Fica um No estoque E o outro vocês carregam com vocês Sem problema algum E agora pessoal Para finalizar a segunda etapa Do vídeo Eu vou duplicar os itens Que tem Packs repetidos E aí vai minimizar O espaço Que vocês vão ficar no inventário Começar logo Com estrela ninja Vocês percebam Percebam Que tem dois packs Tá? E aí vai unificar Os dois packs Criando um só Com essa mesma quantidade Bingo Feito E aí como eu falei antes Vocês que decidem a quantidade Não precisa ser essa máxima Tá? Vocês podem fazer isso Com quantidades inferiores Tá? Cinco mil Dez mil Por aí Vocês que decidem Bom Não foi E agora a mesma coisa pessoal Com as bolsas Olha a quantidade de packs repetidos E a quantidade que vai ficar agora Um pack só A mesma coisa com os reis Foi Pessoal Eu dupliquei só de zoa Esses dois aqui Por quê? Agora vocês não tem mais desculpa Pra ficarem morrendo A quantidade de kit médicos Podem destruir casuas A vontade E também não terão desculpa Pra não usarem Armas fortes Que não vai faltar Mais armas fortes Com tantos reis Tá? Incrementos de reis Pra aumentar Os danos As durabilidades E os manuseios delas Agora pessoal Eu vou até O vendedor Mostrar aquela Aquela informação importante Que vocês precisam saber E vender Pra aumentar meu dinheiro É claro E aqui ó Já mostrando meu inventário Olha só Esqueci pessoal Esqueci de pegar No estoque Desconsidere aí Tá pessoal A falha humana Agora sim É a pressa pessoal De fazer o vídeo rápido Pra ficar muito longo E agora vocês podem perceber Pessoal De fato Como ficou O meu inventário Por diminuir o espaço A quantidade Da mochila Só tinha um Agora tem um Dois Quatro Seis E Aqui ó Quantidade Que ficaram Das bolsas Do rei Enfim Por aí Agora pessoal É O algo importante Que eu quero mostrar Pra vocês É Quando vocês forem vender Ideias valiosas Tá Não vendem essa quantidade Toda Máxima Tá De uma vez só Que aqui ó Aparece essa mini janela Tem a opção lá Y vender tudo Ou C vender tudo Vai vender tudo De uma vez só Não façam isso Com itens e equipamentos Que possuem Quantidades Inferiores Por pack Por que? Todos os itens e equipamentos E armas Que vendemos Vem pra essa aba aqui ó Que é adquirir E é só Concluir a venda Quando a gente fecha Essa janela Beleza? Então Quando o jogo Pelo fato do jogo Não reconhecer Essa quantidade aqui Dos itens e equipamentos Dessa quantidade toda aqui A quantidade Por pack São reduzidas O que o jogo vai fazer? Ele vai desmembrar Essa quantidade Tá Vai jogar pra cá Né De forma que a gente Não vai ver Só vai ver depois Que concluir Vários packs Desmembrados Por exemplo Vamos mostrar Agora na prática Com quantidade Menores Tá Na bolsa E isso demora Muito pessoal Muito Porque se vocês fizerem isso Tá Com a quantidade máxima Aqui 999.999 Falei até rápido demais Nossa Então vai com 45 mil Eu vou Não vou falar nada Pra vocês escutarem O botão O botão Escutarem O som da confirmação Ó Ó Viu Escutaram o som né Aí Demorou um pouco Agora Ó lá A quantidade De packs Criados Eu saio Confirmou A venda E agora Eu vou fazer Uma quantidade Um pouco maior Vocês vão ver Que vai demorar Um pouco mais Opa Não Não Deixa eu botar Aqui 80 mil 82 mil E pouco Tá pessoal Espera um pouco Vou confirmar Vou parar de falar Pra vocês escutarem O som da confirmação Ó Confirmei Ó Ó Demora Isso porque Eu fiz pouco Tá Se fizer com a quantidade Total Vocês vão mofar Isso Vou mofar Mesmo Deixa eu excluir Aqui um Um pack Desse aqui Ó Do jeito que eu vou Dropar aqui Um desses packs Vocês podem dropar Um pack desse aqui Pra um amigo Né Ó Dropei Por que eu dropei Pessoal Porque como eu vou Vender ele todo Total Total mesmo Quantidade toda Vocês vão ver Que não vai demorar Muito Porque o jogo Reconhece a quantidade Toda Tá Vou apertar o Y No controle Ou apertando a tecla C Pronto Confirmei Já tá vendendo Vai demorar Alguns segundos Silêncio Silêncio Tá demorando só um pouquinho Pessoal Por causa Tá Que meu PC Não é tão rápido Assim E foi Ó lá Ele Ele vendeu Tudo de uma vez só Porque reconhece Essa quantidade máxima Do pack Então é isso Que eu queria mostrar Pra vocês Não vendem Todos de uma vez só Itens e equipamentos Que possuem Quantidade por pack Inferiores Pronto pessoal Esse Foi o vídeo Do glitch definitivo De duplicar Itens e equipamentos Espero ter ajudado Que vocês também Tenham gostado E agora Vou dar um rolê E até o próximo vídeo Fui